Sei que eu vou voltar Pra onde a areia encontra o mar Pra te esperar, enfim Eu sei, sei que o nosso amor Vai só até o sol se pôr Mas há muitos sós por vir Eu sei que não faz bem Perder a quem se tem Mas tudo tem jeito ou resposta Enfim, enfim Sei que eu vou voltar Pra onde a areia encontra o mar Pra te esperar, enfim Eu sei, sei que o nosso amor Vai só até o sol se pôr Mas há muitos sós por vir Sei que eu vou voltar Pra onde a areia encontra o mar Pra te esperar, enfim Eu sei, sei que o nosso amor Vai só até o sol se pôr Mas há muitos sós por vir Há muitos sós por vir Você vai ver Oi, pessoal Eu sou cantor e compositor Então basicamente minha bagagem é música antiga, americana, inglesa e a MPB nova aqui do Brasil A música Sei, ela inicialmente era uma música em inglês chamada Sei No sentido de diga E aí o que aconteceu é que essa música ficou um tempão com essa letra em inglês Eu não estava satisfeito com ela E aí acho que seis ou sete anos depois Veio do nada a letra em português pra mim Eu estava assistindo uma série chamada Anos Incríveis E tinha um episódio do protagonista que ele ia visitar uma menina numa cidade praiana E ele acaba tendo que voltar porque ele tem a vida dele e tal Então essa foi mais ou menos a ideia que eu tive De escrever sobre uma pessoa que se apaixona por outra E essa pessoa mora longe E como é que é esse relacionamento De você ter que esperar todas as férias pra encontrar aquela pessoa, sabe?